Fala galera, beleza? Tinha trazendo pra vocês aqui ó, Ghost Rider Motoqueiro Fantasma da série Comics Galerinha, essa é uma peça galera que eu não vendo mais Eu vou mostrar ao contrário né galera Geralmente eu mostro a peça no primeiro Daí pra mostrar a caixa arte, daí ela no set Mas olha isso aqui ó, olha como é que tá minhas partes da série Comics Olha quanta elegância Cara, essas partes da Marvel aqui ó Ficou muito da hora, olha isso Olha a tensão que ele chama lá no fundo Olha ele lá Cara, o bicho velho é muito bonito cara Deixa eu pegar ele aqui Então vamos lá galerinha O resto, a altura e tal Eu vou deixar na descrição do vídeo mais sobre a figura Vou mostrar mais os detalhes Galera, olha que bonita a peça Pena que não acende galera Essa peça não acende E eu pensei que acenderia pelo preço Tá, outra Demorei pra comprar galera Consegui por mil e trezentos pila Mas tudo bem, a peça é muito grande cara Ela é muito larga cara E a moto tipo que parece que sai Pena que não acende Seria um debulho total Mesmo gostando mais da outra moto Do Johnny Blaze lá Essa também ficou muito elegante Pena que quando eu fui tirar o isopor ali Não sei se vocês conseguem ver ali Que eu quebrei ela aqui Bem aqui Esse aparte é uma quebradinha E eu colei É Ele tá colado Cagada foi minha Porque botaram um isopor por dentro aqui Eu fui tirar Acabou dando uma lascadinha na peça Porque é É Ah, tá vendo É tudo Tem nada aqui dentro Mas é isso aí Vamos mostrar os fogos Da roda Que eu acho muito da hora Essa parte aqui, ó Outra coisa, ó É tudo meio solto Esse troço aqui Não sei se é só a minha Mas, ó Esse aqui é mais preso Ah não Esse aqui é da moto Disfarça Esse aqui, ó Tudo solto, ó Olha aí Isso eu não gostei Devemos fazer um negócio Que fique bem Ou por imã Ou algo assim A corrente Vem meio solta Eu prendi na mão dele aqui, ó Esse praticamente Se deixa do jeito Que você quiser, galera Eu enrolei aqui Deixei ela meio caída aqui Achei que ficou legal Desse jeito Olha só O fogo A parte da derrapada Na rua O fogo aqui atrás Muito bonito Muito Peça muito bonita Pena que não acende Eu vou falar Eu não sou patrocinado Pela Iron Nem nada Eu compro As peças Com o meu dinheiro Então Se eu comprei Eu falo O que eu achei Da peça E não estou nem aí E se Alguém não gostou Deixe nos comentários Mas Eu ainda acho Que devia acender Que é uma peça Bem cara Tá certo Ela é bem grande Ela Pior das outras peças É bem grande Por causa da moto Mas Eu acho Que devia acender Mas Fora isso Olha aqui Olha os detalhes Dela Que bonito Quanta elegância Olha isso Olha o fogo Aqui Olha Desse Angulo Aqui Cara Muito Da hora Uma peça 1x10 Galera A Iron Caprichou Bastante Nessa peça Vou tentar Dar uma focada Aqui melhor Para vocês Olha só Eita O foco É bem Da hora No celular Dá para focar Bem Olha isso Até no zoom Dá para focar Legal Cabelo Muita elegância Muita elegância Fiquei de cara Uma peça Muito bonita E ela é pesada Galera Pensa A peça Que é meio pesada Dá até medo De mexer nela Olha assim Olha o fogo Que bonito Esse outro lado Também ficou Muito Da hora Muita elegância Olha o cabelo Que da hora Dá uma sensação De movimento Assim Como se ele Tivesse derrapado Mesmo Bonita A peça Ó Parte da rua Tudo É bonito Peça De primeira Da Iron Mas pena Que não sei Olha só Corrente Olha Esse fogo Virando Assim Ficou muito Da hora Demais Da hora Da hora Pra caralho Essa derrapada Aqui Ficou muito Da hora E acho bacana Essas partes Tipo Saindo Da base Assim Ó Elas saem Da base Só o problema É a largura Da peça Ficou com um espaço Bem absurdo Na prateleira Botar na prateleira Lá Aí galera Só pra vocês verem Ó Olha só Ele do lado Caveira vermelha Olha só Como ele chama Atenção Vou mostrar Inteiro Aqui Pra vocês Olha ele lá Ó Cara Chama atenção De longe Vixe É bonito Hein Bonito Demais Olha isso Cara Elegante E aí Voltamos Para a caixa Arte Olha lá Marvel Comics Exclusiva Das Da Comic Con Né É Foi da Comic Con Nem lembro Eu comprei Usadinho Bem depois Eu não ia Para São Paulo Só para comprar Uma peça E aí Fiquei sem dinheiro E é isso aí Tá vendo Só corrente Mas até que é bem bacana Mas acho que Devia ter Uma caveira Pegando fogo Uma moto Algo assim Não tem nada Só tem corrente Escreto Ghost Rider Mas a peça Mas a peça É elegante Demais E é isso aí Galerinha Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Quem gostou Daquele like Até a próxima Valeu